Fala, bem-vindos, 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 meu nome é Buggy, e hoje, galera, estou aqui no B2, galera, nesse dia vou mostrar para vocês o buggy da velocidade infinita na marcha, galera. Vocês tem que saber aqui o passo a passo que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão colocar no manual, galera, eu estou aqui na terceira marcha, só para vocês, é, já, então, galera, já vai se inscrever no canal, ativando, batalhando vídeos com os amigos, ó, galera, eu estava na terceira marcha e botei na rede, o que aconteceu? Não deu certo. Aí, galera, eu vou botar aqui na segunda, galera, o carro pode ficar quitando, assim, mas você tem que deixar, tem que passar, tem que passar, entendeu? Agora, vamos, ó, eu vou encontrar aqui, ó, ó, pronto, o buggy aconteceu, mas como vocês estão vendo aí, ó, ele está andando sozinho, Mas, sendo, sendo assim, para você conseguir fazer o buggy direitinho, é desse jeito que eu acabei de ensinar, mas você tem que chegar perto dos 90 ou 80 para o carro religioso. Eu só estou dando uma passeadinha aqui, só para vocês ver como, que tal, vocês estão vendo aí, que eu estou dando uma andadinha, então, galera, eu vou mostrar aqui para vocês o buggy bem direitinho. Galera, a gente vai aqui nas atividades de off-road, minhas habilidades, e agora a gente vai numa corrida headhawk. Galera, como vocês estão vendo, eu tenho duas headhawk, mas você vai na segunda, beleza? Ó, vou voltar aqui, ó, se é a primeira, segunda, você vai na segunda. Ó, galera, estou aqui, porque ela quer, né, galera, eu vou dizer aqui para vocês, o negocinho, ó, vocês não podem acelerar, porque senão o jogo vai pensar que seu carro vai querer dar rei, então, aí o buggy não vai dar certo, beleza? Galera, lembrando, é difícil, ó, o rampar, foi, o buggy aconteceu, ó, vocês estão vendo aí, ó, agora é só deixar o carro ir, vocês podem ir até bater, até bater, quando bater, o buggy parou, certo? Ó, tô mandando aqui, ó, galera, é até bater completo, tempo assim, bateu, tá parou, ó, quem tá chegando aqui no encanto, ó, 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 vou bater, ó, 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 bati, pronto, o buggy parou, ele não funciona mais, então, galera, eu vou mostrar aqui, ó, de novo aqui, o buggy, beleza? Galera, me desculpa, acabei errando, eu vou mostrar aqui como vocês deverão fazer, que tá no automático, você vai botando sequencial, aí vocês vão colocar todas, esse mesmo jeitinho aí, ó, Desse jeitinho, desse mesmo jeito, se você esquecer, acabar esquecendo, você pode tanto voltar nessa parte, ou, se você tiver visto o vídeo todinho, ou, Ou, você pode vir e tirar um print, ou uma foto, certo? Galera, eu sei tudo que foi bem curtir, mas eu vou acabar o vídeo aqui por aqui, então, galera, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e tchau!